Na direita, com muito espaço, a bola chegou, levantou de cabeça, explode na trave do Duna, sobra! Defendeu de novo o João Cruz, gol do Atlético! Gol! João Cruz, três marcadores do Panacubo, já escapou o João Cruz, jogadaça do João Cruz, por baixo, que bolão, gol do Atlético! Gol! Gol do Atlético! Vai ganhar da marcação, tem o toque por baixo, a sobra ainda é com o Felipe Chiquete, tocou o Dudu, pode bater para o gol do Dudu, perna direita, gol do Atlético! Gol! A falta frontal para o Flacão, já cobrou o Felipe Chiquete, na direita, com espaço, para o João Cruz, cruzou o toque! Gol! Também o Gomes, vem o passo por baixo, chegou, João Cruz para fazer mais um! Gol! Do Atlético! O Lima com um pouco mais de espaço aqui atrás, ele vai fazer o cruzamento, João Vitor, soltou o gol do Atlético! Gol! Chega no Murilo! O Murilo gira, vai acionar, o Cauê cara a cara driblou, gol do Atlético! Gol! O jogo Atlético, bala para o Kiko Lima, dá um biquinho na bola o Lima, para o sorriso, faz o seu sorriso! Chegou, devolveu, bateu o Lima! Gol!